Oi pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje um pouco sobre a importância do terapeuta na escola. É importante que o terapeuta da criança vá visitar e orientar a escola, ou é importante que a criança tenha alguém o tempo todo com ela ali dentro? As duas coisas são importantes, pessoal. Mesmo que a criança tenha um AT, um acompanhante terapêutico, o tempo todo na sala de aula, a ida do especialista também ajuda muito a orientar professores e direção sobre como melhor manejar comportamentos inadequados e estimular comportamentos adequados da criança lá dentro. A escola é um ambiente riquíssimo de estimulação, tanto de materiais sensoriais, pedagógicos, lúdicos, quanto também de socialização. Porque por mais que a gente tente simular brincadeiras e atividades conjuntas no consultório, nunca a gente vai conseguir simular um ambiente com tantos pares da mesma idade como tem na escola. E a criança passa horas do dia dela lá, quatro horas pelo menos todos os dias ali dentro. Então é importantíssimo que esse ambiente seja estimulante o suficiente para a criança com autismo de se desenvolver. O que a gente espera para uma criança que tenha atrasos no desenvolvimento é que ela receba os mesmos estímulos do que os pares, do que as outras crianças da idade dela e que com as terapias extras a gente consiga potencializar, fazer esse desenvolvimento acelerar a ponto de um dia, quem sabe, se igualar ao das outras crianças. Só que para que as terapias sejam estímulos extras, a criança precisa pelo menos receber o mesmo que os amigos dentro da escola. Se essa criança fica fora da roda de atividades, não participa dos momentos de interação, não participa da aula de educação física, não brinca na hora do intervalo, não acompanha as explicações da professora, ela vai ficar sempre acumulando atraso. E a gente vai sempre precisar correr atrás desses atrasos do que ela perdeu nas terapias extras. Por isso é muito bom quando tem uma acompanhante com essa criança na escola. A gente consegue garantir com orientações e com uma pessoa especialista, a gente consegue garantir que essa criança não vai ficar fora da roda, que não vai ficar ausente ou isolada na hora de explicações importantes. Porque essa acompanhante vai trazer a criança de volta, vai promover, através de materiais concretos, uma melhor compreensão do seu aluno. Então, por exemplo, numa hora de roda de história, a professora lê o livro com as outras crianças e a acompanhante terapêutica vai ter as imagens recortadas semelhantes às do livro. Ou vai ter, numa história do lobo mau, por exemplo, o lobo em material concreto, ou em figura, ou em formato de madeira, ou em pelúcia, mas vai ter esse material para acompanhar a história de uma forma visual e concreta para que a criança com autismo aumente a probabilidade de compreensão. Porque ela se beneficia muito de recursos visuais. Uma outra coisa muito importante para se fazer na escola é manejar comportamentos inadequados. Então, uma criança que apresenta comportamentos inadequados, por exemplo, chorar ou gritar para se livrar de tarefas ou porque não quer fazer algumas coisas, é muito comum a gente ver escolas que fazem essa criança ir dar uma voltinha para se acalmar. Na verdade, porque também ela pode atrapalhar a sala de aula, o desenvolvimento das outras crianças. Mas aí, o que o cérebro dessa criança associa? Que cada vez que ela tiver um comportamento disruptivo, um comportamento inadequado, ela tem um ganho. Ela é premiada por dar uma voltinha no parque e brincar. A acompanhante terapêutica vai manejar esse comportamento ali dentro, vai conseguir acalmar a criança e vai conseguir redirecionar essa criança para que ela preste atenção nas atividades com uma maior efetividade. Porque a professora sozinha não tem condições de fazer isso com o grupo todo e mais a criança com autismo. Professores, eu sei que vocês têm a maior boa vontade do mundo. Eu recebo muito pedido de professores aqui para fazer vídeos, para ajudarem eles a manejar melhor seus alunos com autismo. E eu acho lindo e sensacional, porque já mostra que vocês são completamente diferenciados, querendo ensinar crianças que têm um desenvolvimento diferente das que são mais fáceis de atender. Então, se você perceber que tem um aluno seu na sala de aula que não está conseguindo acompanhar, que não presta atenção em tudo o que deveria, veja só a importância que esses horários, que a sua aula e que essa quantidade de estímulos tem na vida de uma criança pode fazer a diferença no futuro dela, no desenvolvimento do cérebro, de novas redes neurais nesse cérebro. Então, se você percebe que tem uma criança que está aproveitando menos do que você gostaria da sua aula, fala com a direção do colégio, pede para colocar uma assistente, para uma assistente especializada, pede para as famílias trazerem uma acompanhante terapêutica para poder ficar em sala de aula. Isso é muito importante para as crianças com autismo. Nós temos uma playlist aqui no canal só com dicas para escolas e professores. Vou deixar aqui para vocês acessarem. Um beijo e dá um joinha se vocês gostaram e compartilhe também. Tchau, tchau!